Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula de uma série em que pretendo oferecer dicas sobre como tornar o estudo de vocês mais eficiente e proveitoso. Espero que gostem. Agora nós vamos conversar sobre uma operação mental de extrema importância em nossos momentos de estudo, quando sumariamos e esquematizamos informação. Nós estamos frequentemente fazendo comparações. Na verdade, identificar semelhanças e diferenças entre dois ou mais itens em uma comparação é uma das operações mentais mais básicas em que nos engajamos. Elas são de extrema importância para processos de aprendizagem. Fazem parte, por exemplo, dos mapas mentais pelos quais organizamos e hierarquizamos informação em nossas mentes. Também são importantes em situações de tomada de decisão. Por exemplo, quando escolhemos o curso superior em que nos escrevemos, todos sabem. E são importantes em processos de resolução de problemas. Neste caso, quando se precisa fazer um diagnóstico ou coisa semelhante. Estamos constantemente fazendo isso em nosso dia a dia. Comparamos um tipo de comida e outro. Um tipo de lugar e outro. Um tipo de pessoa e outro. E assim por diante. Obviamente, também fazemos isso em nossos momentos de estudo. Comparando conceitos, textos, métodos. Frequentemente, não nos damos conta de quando fazemos. E, principalmente, não nos damos conta de como fazemos isso. Nossas comparações não são nem sistemáticas, nem refletidas o objeto de nossa própria crítica. Por isso, elas não são tão proveitosas quanto poderiam ser. Os três problemas mais comuns em nossas comparações são, em primeiro lugar, que nem sempre temos um propósito definido em nossas comparações. Em segundo lugar, que os nossos critérios não são relevantes para os nossos propósitos de comparação. E, em terceiro lugar, que os nossos critérios não são exaustivos ou abrangentes o suficiente para cumprirem os nossos propósitos. Aqui, pretendo oferecer algumas dicas com o objetivo de A. Tornar mais consciente esse processo. B. Mais sistemática a sua execução. E C. Aplicar essas orientações a situações de estudo. Vamos começar destrinchando um pouco melhor o processo. Comparar, na verdade, é o ato pelo qual procuramos, entre dois itens, similaridades. Quando comparo, estou passando em revista certos atributos de alguns itens para assinalar os atributos em comum. Contrastar é outro processo. Nele, também faço a checagem dos atributos desses itens, mas com o objetivo de averiguar diferenças. O que nós acabamos de fazer agora, nós colocamos de um lado o ato de comparar e, de outro, o ato de contrastar. De um lado, semelhanças. De outro, diferenças. Podemos continuar a nossa análise e teremos outro contraste. Eu posso checar semelhanças e diferenças, não apenas entre atributos de coisas, ideias, acontecimentos, mas também checar semelhanças e diferenças entre relações de coisas, ideias, acontecimentos. Este último processo consiste em fazer analogias, ou pensar analogicamente. É um tipo de comparação. Este é um tema sobre o qual pretendo me debruçar na próxima videoaula. Portanto, paciência. Uma última ponderação importante que nos resta é que o meu objetivo com esta checagem de semelhanças e diferenças, comparação e contraste, pode ser o de agrupar itens ou separá-los em categorias, o que chamamos classificação. Um breve resumo agora. Comparar é o processo mental pelo qual busco semelhanças entre itens. Contrastar é o processo pelo qual busco diferenças entre itens. Se busco comparar ou contrastar relações entre itens, estou fazendo analogias. E se meu objetivo com isso é produzir agrupamentos de itens, trata-se de classificação. Espero que estes nomezinhos nos sirvam para organizar nosso entendimento sobre o tema de que estamos tratando. Avancemos. Muito bem. Quando comparamos ou contrastamos uma variedade qualquer de itens, nos deparamos com uma variedade muito maior de características a serem analisadas nesses itens. Podemos ficar perdidos ou desorientados diante da tarefa. A primeira coisa em que devemos pensar antes de começar a comparar ou contrastar itens é em como selecionar as características a analisar. Obviamente, devemos nos deter nas características importantes. Certo. E como é que eu sei quais são as características importantes? Você me pergunta. Ora, o que vai nos oferecer uma referência adequada para esta seleção é o objetivo da minha tarefa. Assim, a primeira dica é esta. Antes de comparações ou contrastes, ter um propósito definido. Alguns exemplos nos ajudarão aqui. Quando estou assistindo, por exemplo, a um debate político, ainda que não me dê conta imediatamente, de maneira intuitiva, eu começo a fazer comparações. É claro que se o meu objetivo é escolher em quem votar, vou me interessar principalmente pelo contraste. E as características a que estarei atento serão as características de seu discurso, como as propostas. As propostas podem ser contrastadas em diversas subcategorias. Política econômica, educacional, de saúde, etc. Eu também poderia acrescentar outros critérios, como consistência das propostas, a sua execuibilidade. Eu poderia acrescentar alguns critérios acerca de sua pessoa, como sua experiência em cargos públicos, sua probidade, outros políticos a quem este está ligado, etc. Dificilmente importarão características como beleza física, ou a falta dela, a roupa que está vestindo, quantos erros de português cometem enquanto fala, a menos que o meu objetivo seja outro, como fazer uma piada. Vamos a outro exemplo. Suponha que eu esteja estudando a história da universidade. Geralmente, quem estuda história está interessado em como as coisas mudam com o tempo. Sendo assim, eu buscaria contraste entre como a universidade era e como ela é. Por outro lado, eu teria de saber se posso dar o mesmo nome de universidade àquelas instituições da Idade Média, sobre as quais li, e às instituições de hoje, que comumente são chamadas de universidade. Assim, eu também teria de checar semelhanças. Comparando as duas. Caso eu procure semelhanças que me permitam dizer que as duas instituições são a mesma, transformada ao longo da história, algumas características serão críticas, isto é, mais importantes que outras. Não posso apenas me perguntar se os prédios são os mesmos, ou se o nome é o mesmo. Isto até pode ser de alguma importância. Será certamente mais importante me perguntar sobre o que estas instituições fizeram e fazem, e como o fizeram e o fazem. Acho que este é o momento em que poderemos nos exercitar um pouco. Para isso, proponho o uso de um instrumento, para nós, de grande importância, que é o diagrama de Venn. Na área em que eles estão sobrepostos, área aqui, achurada, ou seja, pintada, nós inscrevemos as semelhanças, aquilo que caracteriza os dois itens estudados ao mesmo tempo. Nas áreas não sobrepostas, áreas agora achuradas, nós inscrevemos as características que são particulares de cada um dos itens. De preferência, inscrevemos os atributos que são da mesma espécie, aqueles que distribuímos nas três áreas do diagrama, todos no mesmo nível, à mesma altura, com o objetivo de espacializar as categorias de atributos. Assim, nosso diagrama será mais cognitivamente ergonômico e permitirá mais facilmente outras análises em seguida. Agora, por favor, pause o vídeo e tente preencher o diagrama com informações que você já tem sobre a Universidade da Idade Média e a de hoje. Muito bem. Vou mostrar aqui um diagrama preenchido por mim mesmo, à guisa de ilustração. Veja que este diagrama sumariza e esquematiza a informação de maneira visuo-espacial, o que nos permite memorizar mais facilmente a informação e ainda realizar outras análises. Por exemplo, note que o lado direito do diagrama, a área que descreve a Universidade de hoje, tem mais atributos que o lado esquerdo, a área que descreve a Universidade da Idade Média. Isso pode significar que a Universidade não apenas mudou e se transformou ao longo do tempo, mas algo ainda mais específico, que ela se expandiu em sua missão e, talvez, também em outras características. Também podemos notar, olhando para o diagrama, que há funções que ela desempenhava ontem e desempenha hoje. E isso pode significar algo sobre a essência da Universidade, sem o que não a reconheceríamos ao longo do tempo. Muitos outros insights ou inferências ainda seriam possíveis, mas espero já ter demonstrado a utilidade e as potencialidades do diagrama de Venn. Por fim, outro resultado que podemos obter quando fazemos comparações é agrupamentos de itens em classes distintas. Agrupamos itens que parecem semelhantes. Não apenas semelhantes, mas cuja semelhança nos parece significativa. Ora, isto significa que, quando agrupamos, tentamos discernir princípios que regem o pertencimento de certo item a determinada categoria, regras que determinam sua inclusão ou exclusão do grupo. Quando fazemos boas comparações e boas classificações, organizamos de maneira ordenada a informação sobre esses fenômenos e produzimos uma boa compreensão de seu universo. Muito embora uma exposição dos princípios que podem ser observados para realizar classificações satisfatórias exija mais tempo do que aquele de que dispomos aqui, isto é, embora esse tema, por sua extensão, fuja do escopo dessa videoaula, não nos furtaremos a uma pequena introdução. Usaremos mais um exemplo para ilustrar o processo e também nos serviremos de organizadores gráficos desse trabalho de classificação, conhecidos como gráficos de bolhas. Aqui nós temos uma lista de universidades públicas e a data de sua criação. E nossa tarefa é agrupá-las. Saltam aos olhos, se estamos atentos à história do Brasil, dois períodos, o começo do século XIX e o começo do século XX. Notamos algumas diferenças evidentes. No grupo amarelo, a predominância de faculdades, o que está correlacionado com a formação e concessão de licenciaturas profissionais. E esta é uma inferência. A inspiração da reforma cannabis, empreendida na França pouco tempo antes desse período. Já no grupo azul, vemos que há uma predominância de universidades, em vez de faculdades isoladas. E segundo os nomes nos informam, o maior protagonismo dos estados brasileiros. Assim, podemos inferir que uma nova concepção de educação superior começa a se esboçar nesse período. A classificação muito simples que realizamos nos permite algumas análises interessantes e alguns insights importantes. Com isso, encerramos mais uma videoaula de nossa série sobre técnicas de estudo eficaz. Espero que vocês tenham gostado e possam usar essas dicas para tornar o estudo mais proveitoso. Lembrem-se de que é necessário treinar e praticar essas técnicas para que elas produzam os efeitos esperados. Obrigado pela atenção e um grande abraço.